O trânsito na avenida Fué de José Sebas, sentido cepal do setor sul, precisou ser interrompido na parte da tarde para a retirada de uma colmeia de abelhas que estava em um dos pés de jamelão. O trabalho foi feito pela equipe especializada da prefeitura. Goiânia, o pessoal está tendo muita queimada e nessa época vem muitos enxamas de abelha para Goiânia. A retirada das árvores acontece no fim de semana. Aconteceu no sábado e vai acontecer no próximo sábado em função da quantidade de veículos e do fluxo muito grande de veículos nas vias. Por isso que o serviço foi feito no final de semana. São 54 árvores no total nesse eixo de via da Fué de José Sebas. Eles já tiraram 21 e falta média de 32. Os pés de jamelão têm em média 20 anos e quando a chuva começa é uma enxurrada de acidentes, principalmente envolvendo motoqueiros. O óleo que sai das sementes em contato com a água deixa o asfalto escorregadinho. A retirada dos pés de jamelão está acontecendo de forma paralela. Além da avenida Fué de José Sebas, aqui no Jardim Goiás, também na avenida Castelo Branco. O cronograma obedece as vias de maior movimento e também com a maior quantidade de árvores. As próximas a receberem esse trabalho devem ser a avenida Atílio Correia Lima, ali na região do Detran, e também a avenida Nápoles, perto ali da Vila Pedroso. A AMA autoriza a retirada dos jamelões depois que as mudas, como esta aqui, que foram plantadas há cerca de dois anos, estejam bem desenvolvidas. São espécies como ipê, pata de vaca, pau de ferro, nenhuma com frutos que possam causar acidentes. Isso evita um grande impacto ambiental, fazendo com que nós possamos favorecer a arborização no município de Goiânia. Goiânia deve ter em média de 9 mil pés de jamelões, em média de 54 vias, e a previsão da prefeitura é gradativamente substituindo esses jamelões por árvores adequadas para o paisagismo urbano.